Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um vídeo aí hoje, mano, rapaziada. Hoje aí é para o Leaguezinho de cria. Vou estar passando alguma dica aqui, ó. Já começou, caça-estrela, alvo fácil, rapaziada. Esse mapinha aqui não tem no competitivo, mano, mas ele é até suave de ser jogado. Não tem muita... não tem muita análise diferente, não. Só é bom, lançador, atirador, esses brawlers assim, rapaziada. Então, Team Meku baniu o Piper, Nani, eu baniu o Brock aqui, eles baniram o Kroo e o Gen do outro lado, picaram o Max, agora deu para entender o ban deles, para picar o Max aí. Vão querer entrar com análises agressivas, o cara não tinha a Janete aqui, eu ia sugerir a Janete para ele, rapaziada, a Janete é muito bom contra a Max e está, tipo, muito no meta. Então, bora lá. Foi bom o ban dos caras para o first pick deles aí, agora bora ver o que eles vão querer combar com a Max. O ban do Gen é usado e Crow, na hora que eu vi os ban, eu falei, hum... Aí eu vi, e foi a Max, aí deu para entender. O cara, o cara, e Mendy. O que será que eu vou? Acho que eu vou de RT usada mesmo. Aí tem o novo Brawler aí, muito forte, rapaziada, não... Acho que não precisa tentar achar um counter full não para os caras, é só pegar um Brawler que é forte no mapa que a gente já consegue ganhar isso daqui já. Esse cara aí, ele só, tipo, sei lá, só consegue matar uma Penny, alguma análise forte, rapaziada. Só que se a Penny for com o Morteiro de Explodir, ela já fica suave. A Janete tem o voo, se o cara for girar, eu tenho a minha ult também, se ele se aproximar, tá ligado? Então é muito difícil o cara trazer uma skill. Essa Max se for boa, tipo, dá para o cara fazer, tipo, bastante coisa até. Mesmo, tipo, contra a Janete, quando o cara ver que for morrer, é só ele recuar, recuperar a vida, alguma análise forte. E essa mind vai querer jogar, tipo, meio da base dos caras, querendo trazer alguma skill na ult aí, alguma análise assim, rapaziada. Tá o caro na minha lateral. Tô manso aqui. O caro me deu um hitzinho só. A gente pegou o azul lá, ó, a Max avançou, eu motei, beleza. Tão ganhando já, tranquilo, rapaziada. Esse cara aqui vai, vai querer entrar no regulamento, será? Mas, aí eu já dei duas nele, a Max avançou aqui, tomou uma também, mano. Tá todo mundo miado, velho, agora é hora de avançar aí, rapaziada. Ave Maria, e é o Thomas, é? Ai, ai, tomei... Não, 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 ah, tá. Tomei duas despercebidas da Mandy, achando que ela nem tava reparando em mim. Aí do nada, toma, toma, NT, meu parceiro. Aí o que eu falei, rapaziada, essa Max aí, ela até consegue agressivar contra a Janete, só que do nada ela morre, tá ligado? Tem que ser uma Max muito forte. Toma, ajudei lá também. A Mandy veio do meu lado, os cara trocou. Por que esse cara tá atirando em mim, velho? Oxi! O cara veio atirar em mim do nada, é? Essa Mandy já deve tá de ult, velho, mas eu não consigo nem ver ela, ela vai ficar atirando aqui. Ai, olha isso, ela tá de ult aí, vou tomar mais cuidado, rapaziada. Só não vou morrer, eu tenho bastante vida, é difícil ela me finalizar, já dei uma na Max ali. Toma, toma, Mandyzada, fica parada aí, meu parceiro, toma, Mandyzada. Hum, mas vai dar pra finalizar os caras, eu acho, bora ver. Pene agressivo ali, dá pra matar os dois, hein? Bora trazer na Maxzinha, bora trazer na Maxzinha? Voltos, voltos, acho que essa Janete não pode morrer. Bora finalizar o cara, bora finalizar o cara. Ai! Ah, matei ainda, suave, rapaziada. Pelo amor de Deus, Janete, sai daí! Nossa, quase, se esse cara morre... Que isso, mano, que isso, rapaziada. Se esse cara morre, é... Poderia dar cenas, negócio. O cara doidinho, cozinha com estrela, querendo agressivo no final pra nada, né? A partida foi bem suave até, rapaziada. Bora pra mais uma, ó. Os caras trocaram o lado, mas, tipo, eles trocando o lado eu ainda achei suave. Como eu falei, a Penny tem morteiro de explodir ali pra... Pra cancelar a ult do cara, então é muito difícil o cara finalizar alguém na ult, rapaziada. Desça a Maxzinha do meu lado aqui, sei lá, hein? Bora ver, eu vou jogar contra ela, se tiver duro eu troco. Bora, bora, meu parceiro. Vai, vai, atira, 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 atira. O cara relou tudo aí também. Toma. Deu o gagate no momento certo, só que a Janete tinha me ajudado. A Penny agressivo lá em cima. O que essa Penny tava fazendo ali no meio da base dos caras, parceiro? Na moral. Tô achando que a vida é um morango. Dois do meu lado agora. Dei uma em cada. Mata, finaliza a Maxz. Matamos a Maxz, beleza. Será que a gente tá de ult? Gastou ult agora, vem, Maxzinha, vem. Toma. Vai usar a gagate? Usou a gagate, mas morreu pra Janete. Beleza, rapaziada. Essa Pennyzinha aí não tá querendo ajudar a gente, véi. Vai. Vai, véi. NT, meu parceiro. Hum, morri. Morri, foi duro. Tamo perdendo. Felizmente eu fui matar a mente e depois não consegui voltar, rapaziada. Mas é só uma estrelinha? Essa Penny só quer morrer, véi. Essa Penny só sabe morrer, véi. Tá os dois minhados ali, isso aqui. Ai. É. Bora trocar o lado, né? Já foi essa daqui. A gente tava ganhando, só que na moral, a gente fazia a kill e a Penny do outro lado ia e entregava a kill, véi. Que porra é essa? Aí até eu morrer ali no meio, depois que eu morri, foi duro. Mas ainda existe. Eu acredito no milagre. 15 segundos. É, já foi, rapaziada. Morri ali. Mataram a Max. Mata todo mundo, mata todo mundo, Timão. Mata todo mundo, Timão. Já era, a Janet morreu ali, só sobrou a Penny. Agora... Nossa, quase que ela mata os dois ali ainda. Se ela mata os... Caramba. Se ela mata os dois, ela ia me... Tá, rapaziada, na moral. Bora trocar os lados agora, né? Porque... A Penny tava querendo agressivar contra um cara. Nem precisa, só ela... Tipo, priorizar o mordeiro dela, ficar enchendo o saco na partida, rapaziada. Mas não, eu olhava lá e ela tava com o Gaguete lá em cima, lá no meio. Caralho, que mendezinha chata, mano. Vou jogar no Regula, só a penizada lá do outro lado, como que tá indo já. Beleza, matou. Olha essa mend aqui, ó. Toma, tomou uma, tomou uma, tomou uma, ajuda, ajuda na Max. Ajuda na Max. Tomou outra, tomou outra, tomou... Ai, papai! Triple tap, rapaziada. Toma com quatro estrelas também daqui, ó. Toma, toma. Isso mesmo, bota pra base, meu parceiro. Toma, toma. Matei, beleza. Tamo muito na vantagem, já foi pro mid agora. Jogar com o trançamento no mid, a peni matou ele de novo. Oxi, gastou o Gaguete pra ir... Ah, foi, foi esquerda. Tá, achei que ele ia vir em mim. Dei uma na mend ali de novo. Matamos, matamos, mata, 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 mata. Ai, 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 quase que eu morro ainda. Beleza, rapaziada. 7 a 12. 12 a 7. Dá pra ter finalizado o carro suave, mas eu não consegui. Fudeu, fudeu, fudeu. Ajura, ajura. Caralho, me matou. Nem vi essa última. Será que vai dar bigode isso daqui? Ai! Nossa, se eu morro, acaba, velho. Se eu morro, acaba. Ó, os carinha, tudo... Tudo lendário. 3, rapaziada. Caramba, partida... Tava suave, mas tava meio dura do nada, tá ligado? Mas bora lá pra mais uma aí, rapaziada. Bora lá, rapaziada. Chama mais uma partida aqui. Já vou começar no first pick ali. Eu tive que iniciar a gravação porque deu disco cheio aqui no meu PC no áudio e eu nem vi. Então, ainda bem que deu tempo de começar a partida aqui, rapaziada. Os caras picaram o car lá, a gente picou um RT. Eles baniram a Willow, o Grum. E a gente baniu o Shelly, o Janete e o Penny. Bora, Kings. Bora, meus parceiros. Picamos o Brock RT contra a Kar. Não sei não, hein, rapaziada. Esse mapa aqui é melhor pra Kar do que o outro e... Esse Brock aí não é muito bom contra a Kar, não. Esse cara aí picou o Brock, deu nada, né. Mas fazer o quê? Faz parte da vida. Picar o Tic ali. Muito bom pick dos caras. Vamos meter um Deorizão, se pá. Contra a Kar e Tic. Será que funciona? Bora ver o que os caras vão picar ali. Mais um... Eles têm mais um pick, rapaziada. O Tic é lançador, então ele não tem... Ó, picaram uma Max. Nessas análises aqui, acho que... Dá pra ir de Deorizão ainda. Os caras não têm muito dano Insta. Vai ser isso mesmo. Bora ver se eu clico do Deorizão aí. Eu sugeri o Sam, só que o Sam é muito chato de jogar e... Não ia ter o mesmo efeito, mesmo que ele... Ia ficar bastante vivo, ia segurar um lado com certeza. O Sam, rapaziada, mas tipo, o Deorizão consegue finalizar melhor os caras. Não que o Sam fosse um mal pick aí, né. Mas bora lá. Essa skin aqui desse novo Brawler tá muito forte. Ave Maria, doido. Olha isso. Beleza. Tá, Max e o Tic aqui. Será que eu vou ser fumado? Já? Fui fumado, mas tô perto da ult. Vou voltar rápido já. Vou jogar bastante agressivo esse jogo, rapaziada. Mesmo que eu morra bastante aí, tentando fazer a skill. Enquanto o meu time segura o lado. Ai! Ai! Beleza, deixei lento. O meu time finalizou. Tamo ganhando. Tô longe de ter outra ult, mas eu acho que o que eu fiz... Valeu a pena ele ter gastado aquela ult pra voltar, porque eu deixei a Max lento. Meu time já fumou ela em seguida. Ó o Brock. Ave Maria. Fala do Brock, rapaziada. Eu falei que não ia ser tão bom. Ainda depois picaram uma Max, que é boa contra a Brock também. O cara já é bom contra a Brock. Mas o Brockzinho tá fumando ali a Max. Mas ele vai precisar de ajuda alguma hora, velho. Que esse aí tem... Caramba, tá muito duro isso daqui, rapaziada. Morri. De novo. Esse Brock e esse aí tem que jogar junto, velho. Não se separa não, meus parceiros. Ai, eu caí. Esse Brock tá fumando eu não sei como, velho. Que isso? Olha esse Brock, rapaziada. É o melhor Brock do planeta. Vou ali no Tickizada. Me deu a cabeça, me deu o gaguete. Acabei gastando a ult pra voltar. Tô vivo. Ai, mas o Brock morreu, mano. O que eu falei, cara? O que esse aí tem que jogar separado do Brock? O Brock joga junto, meus parceiros. Se você jogarem junto, é bem mais fácil os dois ficarem vivos. Agora se eu deixar o Brock separado, ó. Que beleza. Que beleza. O Brockzão tá fumando, rapaziada. Eu vou esperar minha ult aqui só. Não vou morrer, não. O que isso, cara? O cara tá com o teleguiado no tiro do Brock ali. Não erra uma. Cajura! Muito duro. Eu vou ir nesse cara aqui? Não, vou ir nesse Tick mesmo. Toma, matei um, matei dois. Beleza. Só o cara ali. O cara é impossível matar os dois. Beleza. Ganhamos, rapaziada. Tudo bem que o Brockzinho deu uma metada, né? Eu e a CRT vamos ter que jogar melhor nessa pra dar uma ajudada a mais no cara. Porque eu acho que o que ele tava fazendo ali é a ave maria. E aí, se bem que, tipo, a Max pode estar ruim também, tá ligado, rapaziada? Mas o X1 ali entre Max e Brock é totalmente uma Max, velho. Max tava tomando tudo dele do nada. Oxe, atirou em mim, né? Ah, tá. Mandou pinzinho. Achei que ele já tava querendo me fumar. Vai ser duro aqui, vai ser duro aqui, vai ser duro aqui. Morri, beleza. Mas ele já conseguiu levar o outro lado e eu tô perto da ult. Eu vou voltar aqui do mesmo lado. Cadê a Maxada? A Maxada deu velocidade ali, ó. Tá todo mundo aqui. Ai! Fiquei sem vida durada. Tomei a cabeça ainda. Caramba! Hum, tiquezão. Fumou o RT. Só sobrou o Brock. O Brock vai morrer ainda. Ajuda o Brock, ajuda o Brock. Ai, ai. Caramba, esse Brock é muito bom, rapaziada. Pelo amor de Deus. Eu sou cansado de tomar cabeça, velho. Caramba, tá muito duro esse jogo aqui pra mim, velho. Eu não tô conseguindo fazer nada, mas puta que pariu, mano. Ah, esse Tick parece, tipo, parece que os tanques entram nele. Parece que, tipo, muita coisa entra nele. Mas você vai vir na hora, rapaziada. Puta que pariu. Que cara chato, mano. Não tem gaguete, não tem cabeça. Esses tiros aí. Ele joga junto com o time dele. Beleza, matei. Vou morrer pra cabeça de novo. Mas meu time tá fumando, galera. Então, tô suave. Meu time tá fumando, eu tô suave. Esse Brockzão aí é o melhor do mundo, velho. Vai, vem aqui, seu arrombado. Vem aqui, Tickzão. Quero te pegar. Ai, o Brock morreu. Ele vai conseguir voltar? Ele não tem gaguete, então ele não volta. Ele tem, meu parceiro. Só um pode morrer. Esse daí vai ser o Brock. Vai. Vai, inteiro. Não pode morrer, beleza. Beleza. Hum, aí, tesão, meu parceiro. Beleza, ganhamos, rapaziada. Caramba. Que ult milagrosa que eu dei nesse final, velho. Que ult milagrosa que eu dei nesse final, na moral. Ave Maria. Pegou nos dois ali, certeiro. Ainda dei mais uma ult e consegui sair vivo e matar, velho. Nossa, rapaziada. Essa ult aqui compensou as cinco partidas, mano. Não é possível que eu acertei uma ult dessa, rapaziada. Então, mano, esse foi o vídeo aí de Power League. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Tô junto, heróis. Falou. Lulululul.